revelaram tantos craques, Ponte Preta revelou Dicá, Chicão, Osvaldo, Cérgio Guedes Giovani Augusto escutindo aqui e tem discussão ali exatamente por aquele lance lá que nós comentávamos a respeito do Giovani pedindo a bola que não veio vem nessa, vem nessa, vamos lá, Biano, vamos lá, Bersi Giovani, primeiro te perguntar o que que tava sendo esse papo mais acalorado aí com o Rodrigo Andrade cara, uma geração mimada que não pode ser cobrado acho que quando a gente cobra é pra querer o mal pô, se eu cobrei daqui, porque aí poderia ter dado o passo de esquerda e consequentemente a gente conseguiu ter um ataque só que os caras não podem falar nada, que os caras se sentem ofendidos pô, uma geração mimada mas enfim, já passou, a gente vai acertar lá no dentro do vestiário